Oi gente que é víscero, muito bem vindos a mais um vídeo. Bom galera, esse vídeo aqui é muito especial e eu quero que vocês vejam ele e possam contribuir da forma melhor que você possa também e que você me escuta bem e que você possa compartilhar esse vídeo pro máximo de pessoas possível. Bom galera, tá chegando o Natal, fim de ano e todo mundo consegue passar o Natal e tudo mais com a família, com os amigos, se divertindo, comendo, bebendo, fazendo de tudo, brincando. E bom galera, eu acho que o YouTube, além de ser uma plataforma na internet que a gente pode se divertir, compartilhar coisas legais, eu acho que a gente deveria fazer do YouTube um lugar que a gente possa ajudar uns aos outros, né, e também ajudar quem mais precisa. Pelo número de pessoas que nos assiste e tudo mais, eu acho que a gente deveria fazer mais esses projetos beneficientes e tudo mais. Bom, eu tô fazendo esse vídeo porque a ONG Sonhar Acordado tá fazendo um projeto de Feliz Natal, né, um projeto que pra uma festa imensa de Natal pra mais de mil crianças, obviamente crianças que não podem, não tem condições de ter uma festa tão legal assim de Natal. E eu acho que Natal é uma data que todo mundo deveria se divertir, ser feliz e bom aproveitar. A minha prima tá ajudando a organizar esse projeto e ela pediu muito minha ajuda porque elas sabem que vocês são meus inscritos e que vocês gostam de mim. E essa festa precisa arrecadar muito dinheiro pra poder comprar comida e tudo mais. Isso é uma festa bem legal mesmo. Então é o seguinte galera, o que basicamente eu vim pedir nesse vídeo pra vocês. Eu vou deixar o evento dessa festa na descrição e eu peço que vocês cliquem lá e mostrem esse vídeo pros seus pais porque, pais, é muito importante, sabe? Eu acho que eu como youtuber, uma pessoa de 15 anos, eu acho que desde pequeno a gente tem que aprender a fazer coisas boas uns pros outros. Então eu penso que a gente pode colaborar cada um com um real e que consiga realizar esse projeto de festa de Natal. Eu acho que é uma coisa bem interessante. Então eu peço que vocês cliquem no link que vai tá aí na descrição, mostrem pros seus pais que eu creio que vocês não vão conseguir fazer isso sozinhos e peçam pros seus pais que doem um pouco da sua mesada, se você reserve mesada, não sei. Mas pra poder ajudar os outros, sabe? Nem que seja um real. Então é isso galera, esse vídeo foi exatamente pra isso. Eu espero que vocês colaborem. Eu peço de coração pra vocês que vocês cliquem no link da descrição. Você vai ver vídeo, tem vários vídeos lá, tem várias coisas legais que vocês podem conhecer um pouco mais desse projeto e dessa ONG. Então é isso aí galera, eu espero que vocês entendam e compartilhem esse vídeo pra que outras pessoas possam ver, não só as pessoas inscritas no canal e possam colaborar com esse projeto. Não se sintam obrigados de doar, mas façam com o que o coração de vocês mandarem, tranquilo? Deixem seu like favorito, se inscrevam no canal que é muito importante, um beijão pra vocês e... Falou! Música Todo mundo já sonhou em ser super-herói, mas nesse Natal dá pra tornar a vida de muita gente melhor sem precisar de super-poderes. Todo ano, nós da ONG Sonhar Acordado realizamos uma festa de Natal. Nela, 1.200 crianças carentes têm um dia com tudo o que merecem. Brinquedos, oficinas, comidas gostosas, muitos amigos e, claro, um Papai Noel pra dar presentes. Mas sozinhos não dá pra mudar o mundo. Então, precisamos da ajuda de vocês. Acesse juntos.com.você barra festa de Natal e faça sua doação. Assim, você garante mais um pouquinho da magia do Natal pras nossas crianças. Seja um super-herói da vida real, o Sonhar Acordado e todos esses sorrisos agradecem muito a sua participação. Música